Vamos lá! Só a guitarra, por favor, né? Maravilha, gente! Agora vai valer, hein? Sim, ó! Vamos cantar uma canção, primeiramente, pra começar o meu aniversário com essa canção de autoria minha, Nélio Real. Tá certo? Sertanejão que vai entrar no meu primeiro disco aí, pra vocês aprenderem. Sim, ó! Vamos começar uma noite assim gostoso, gente! É! Norte, sul, oeste, oeste, todo mundo oeste, moleque, ó!